Começou, meus amores! Ai, que saudade que eu tava! E agora só para em julho, tá? Treze casais com a faca no dente em busca de um prêmio que foi de caçar de um milhão de reais. É isso mesmo, tá? Isso sem contar os mimos que vão rolar durante a temporada toda e não são poucos. Aliás, hoje mesmo a gente vai ver a primeira fase de uma super atividade ao vivo. Essa atividade vai ser em duas partes, tá? Ela vai acontecer. Hoje vai acontecer na quarta-feira e a final vai ser na quinta. Então são três partes. E no final, um casal vai levar um carro zero para casa logo de cara na primeira semana. Eita, Lele! Um carro zero logo na primeira semana? Eu gosto e não é pouco. Já tô logo avisando. Essa noite tem prova das mulheres. A mulherada vai suar o cropped no galpão de provas. Já tô avisando também. E pra manter a energia lá no alto, o que mais precisa estar no alto? Eu quero todo mundo comentando a hashtag Estreia Power Couple. Fechou? Fecha comigo que eu fecho com você e tá tudo bem. Enquanto a nossa tag sobe a ladeira e tá todo mundo bem trancadinho. Sabe aonde, né? Sabe onde estão, né? Lá na mansão, bem quietinho com a sala. Bora colocar esse reator pra funcionar? Tá na hora de conferir aquela divisão de quartos clássica. Vou falar uma coisa. Clássica não, viu? Porque já foi diferentona. Fica de olho, tá? No casal que acabar na segunda vaga da sala. Fica de olho. Vai rolar uma surpresinha pra eles no final que você vai ver. Não vou contar nada. Você vai ver tudo. Então, de clássico não tem nada. Tá tudo diferente, mas tá demais. Só vem. Direção, solta o play aí que eu tô louca pra ver. Ai, Deus. Vamos sentar um pouco. Vamos lá. Cara bonita, super coisa. Essa aqui não é problema de amizade. Isso aqui é um jogo, entendeu? A gente tem que ficar esperto, conversa, mas não vamos se comprometer no jogo. No primeiro dia de programa, você vai conhecendo as pessoas, né? Não é que vai fazer alguma diferença no jogo. Porque um dia nós vamos ter que se botar. Porque agora a gente não vai... Já vamos pensar na votação. A gente não vai falar o quê? De afinidade. Então a gente já tem que ver o biotipo do casal. Vamos ver qual o casal que pode ser mais forte nas provas pra gente já, na votação, fazer. Eu entrei, aí eu... Obrigado, Deus. Mas eu pensei, cheguei em um hospício também, sabe? Tipo, foi hospício. E eu já cheguei e teve um casal que já olhou. Eu e o meu... Eu e o Matheus, cara feia, assim. E eu cumprimentei eles e eles foram bem ríspidos, assim. Ele principalmente. Ela até foi um pouco mais... Eu digo que soou um pouco falso. Boa noite, casais lindos do meu coração. É o nosso primeiro contato. É o nosso primeiro oi. Boa noite pra vocês. Tô feliz da vida com esse elenco incrível. Um elenco de milhões. Meus queridos, eu chamei vocês aqui hoje pra definir onde todo mundo vai dormir. Olha aí que maravilha. Aqui no Power Couple Resort, nós estamos oferecendo 10 quartos com temas voltados pra natureza. Além disso, também temos acomodações pra dois casais na Sala Incrível. Além de uma linda barraca pra quem quiser curtir o friozinho gostoso de Tapice London. Tão sentindo aí o friozinho? A brincadeira, meus amores, vai funcionar assim. Pra começar, eu vou sortear um casal aqui na urna, certo? Então eu vou começar já, a gente vai aprendendo juntos. Comecei. Comecei com Carol e Mussunzinho. Vocês estão vendo três envelopes aí na frente? Sim. Então podem ir até lá e escolher um deles. Mas não abre ainda, só vai lá e escolhe. E aí? E aí, bebê? Vamos botar a mão pra cá. Boa. Tá na mão. O que vocês escolheram? Tá. Dentro desse envelope, vocês vão encontrar o nome de uma acomodação e uma descrição. Então eu vou pedir pra vocês abrirem e lerem em voz alta, por favor. Quarto da montanha. O casal que você acha que tá por cima. Quem vocês acham que combina mais com essa descrição? O Matheus e a Brenda. Matheus e Brenda. Isso. Então você pode colocar na foto deles o quarto montanha. Detalhes. Na sua vez, vocês podem trocar os casais de quarto quando vocês quiserem. Você só não pode mexer na sua própria, né? Dos outros, pode fazer a confusão que você quiser. Show. Outra coisa importante pra vocês, tá? Entre os 10 quartos estão a Sweet Power, que é a melhor acomodação de todas. E também tem o Perrengue, que é aquele quarto que você usa o nome, tá? Bora. Muito bem. Tocando a vida por aqui. Paronesa. Ai, Rogério. Olha, antes de vocês escolherem o envelope, ainda tem mais uma surpresinha pra vocês, tá? Manda. Por último, uma das acomodações vai ter um lance surpresa. Essa surpresa está muito bem guardada dentro do envelope dourado que tá aí do lado de vocês. Mas na hora certa eu vou pedir pra alguém abrir, tá? Entendido? Entendido. Então vamos lá. Quarto deserto, o casal que vai esquentar o jogo. Eita! Que delícia, hein? Fala primeiro você. Ah, esse cartãozinho tinha que ser pra nós. Vamos botar o jogo. Pode um dia, pode voltar pra vocês, né? Daqui a pouco vai poder ir, todo mundo pode mexer aí. Então vai aqui. Então acho que a minha expectativa é que ele bote fogo mesmo. O cartolouco. Aê, galera. Eita! O cartolouco! Ele é isso, né? Ele se posiciona, ele fala, ele não tem medo de nada. Vamos lá, mais um casal paula na área. A Adriana e a Albert, a vez de vocês. Pode ser de A? Pode ser o que você quiser. Primeiro da sala. Um casal que tá só de visita. Ih! Oh, meu Deus! Pessoal do Restate. Pelanza. Pelanza e Anne. Vamos lá, dupla. Vamos lá, casal. Aquele copaco combinou com os meus olhos. Pelanza já tem um lugarzinho. Tamo junto, né? Eu escolhi porque eu tinha ouvido ela dizer que tudo bem pra ela dormir na sala. Lu Andrade e Haddad. Quarto Geleira. O casal frio. Ih! Já criei uma certa intimidade, acredito eu. Mas por ser o casal mais tranquilo, mais reservado, mais na deles assim, eu vou garantir o quarto pro Dinei e pra esposa dele. Mas não pensa nisso. Dinei mais reservado? Dinei? É. Ele falou que tava com dor de cabeça hoje. Eu quero ver amanhã. Entendeu, Dinei? Beleza. Agora é a vez da Ivy e do Nandinho. Quarto Caverna. O casal que vai se esconder do jogo. Ai! Acho que nós vamos escolher o casal Michelle e Passa. É mais por causa de ser tão quieto, eu acho. Por enquanto, né? No primeiro dia. Vamos pra caverna. Muito bem. Daya e Mila. Não, vou pegar aqui a letra M aqui de Mila. Ai, gente do céu. É... Um casal que só tá de visita. Na sala. Eita, mais um lugar no sofá. Então eu vou colocar aqui pra dormir na sala. É... A Elisa e o Adbala, cara. A Elisa... É... E o Adbala... Tô aqui. Michelle e Passa. É a vez de vocês. Letra D. Quarto Savana. O casal mais feroz. Uau! A gente vai dar pra Baronesa e Rogério. Baronesa e Rogério. Quem tá na minha mão agora? Elisa e Radbala. Agora, quem tá aí? Logo no início, é tudo alegria, né? Sorrisos na orelha. Orelha, orelha. Esse é o quarto selva. O casal plança. Amor, isso é pra você, Tom. Eu sou 100% de jogo. É. Daya e Mila. Daya e Mila. Toda planta floresce, hein? Eric Diney. Qual foi a letra que vocês escolheram? B. Letra B. Vamos lá. O que que tem aí? Quarto Cachoeira. O casal chororou. Aquele casal que ao longo da temporada vai ficar de chororô, de mimimi... Quem dá chororá por mim é o Nair. A princípio, é tudo gente boa. A princípio. André e Nair, a vez de vocês. Quem manda nessa bagaça é você. Sou eu. É, então. Então, pega o I. Pega o I. Quarto Fundo do Mar. O casal que é o mistério. Quem será o mistério aqui, hein? E o casal maravilhoso que vai pro quarto fundo do mar. A Diana Ribeiro e Alves. Ela tem os mistérios, o jeitinho da ela, né? Na minha mão, Gabi Cartolouco. Vamos jogar C. Vamos jogar C. Vocês escolheram aí qual foi a letra? A letra C. A letra C. Vamos lá. O que tem aí? Barraca. O casal barraqueiro. Bora. Vamos meter o outro. Vamos. 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 Nós vamos mudar. Manda bala. É de vocês. Podem mudar quantos casais vocês quiserem mudar. Vamos colocar Brinda e Matheus. Brinda e Matheus caíram na barraca. Sem sabonetar, pô. Eles estavam no quarto montanha. Saiu da montanha e foi pra barraca. Isso. E aí? E por ter ofendido meu amigo Dinei, acho que tá muito por cima, vou botar o Haddad no quarto montanha. Tá bem chato, assim. Bem chato. Só que é aquilo. A gente não fez nada pra ele, né? A gente sabe, a gente não fez nada. Então, não tem motivo. Vivi um mês com a Jojo todinha, agora eu tô louco também. É isso. Não, fala da Jojo. Palhaço. Seus barraqueiros. Palvó Torá, já que eu sou barraqueira. Anny e Pelanza. Certa, certa. Bora. Já escolhemos o Jota. Quarto brejo. O casal que não engole sapo. Bicho, esse era nosso. Mas tudo bem. Carol emocionante. Carol emocionante. O que é isso? Vai, 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 vai. Eu? Vamos lá. Brenda e Matheus. Quarto, Aurora Boreal. O casal Fenômeno. Quem será o casal, assim, que vai brilhar? O Fenômeno. Ivi e Nandinho. Ivi e Nandinho. Tá bom, sem quarto. Não, 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 não.